Quer aprender a fazer esse strudel de maçãs sem açúcar e bem facinho de preparar? Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar. Pega 3 bananas prata, coloque elas no processador e depois despeja aí o iogurte sem açúcar. Pode ser integral, pode ser desnatado e bate até a mistura ficar homogênea. Aí você vai reservar essa mistura num potinho que já já a gente vai usar. Rale 3 maçãs sem casca num recipiente e já adicione uma porção generosa de coco fresco ralado. Acrescenta as bananas batidas com iogurte e 2 xícaras de farinha de trigo com fermento. Mistura sem pressa, hein? Até formar uma massa homogênea. Aí despeja essa massa em uma forma. Eu usei essa de silicone com a medida da airfryer porque eu vou assar o strudel nela. Coloco na airfryer por 25 minutos e depois disso tá pronto. Esse strudel maravilhoso, crocante por fora e com recheio molinho por dentro. Uma delícia, né? E olha como essa massa fica fofinha e combina demais com um café bem quentinho. Quer mais receitas saudáveis assim? Baixe o app da Vitat e confira a área de receitas, que é dividida por categorias, para facilitar a sua visualização. É só clicar em uma das receitas para conferir o modo de preparo completo e melhorar a sua alimentação.